O Campo Tem Homens Tem gente valente, com padres de enxada Com muita perícia, se lança a semente E é dura a jornada, para tanto polícia Tem gente valente Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões Como temos vindo a mostrar os trabalhos do canal Daniel Simões Com traduções e transcrições de documentos oficiais de fontes primárias Existe uma agenda internacional que visa conquistar, entre outras coisas A supremacia dos bancos centrais sobre a soberania dos países Como? Transformando a maioria das relações humanas Em relações económicas, burocráticas Sujeitando praticamente todas estas relações humanas A um controle tecnológico perto do absoluto Para que nós, indivíduos e nossas famílias Saibamos o que fazer Aqui no Brasil Perante esta óbvia instauração de uma ditadura global Uma das coisas que é bom conhecermos O mais profundamente possível São as estruturas globais ao redor dos papéis podres Também conhecidos como Non-Performance Loans E as estruturas globais ao redor Da digitalização do dinheiro No dia 19 de outubro de 2020 Com parte dos encontros anuais Do Fundo Monetário Internacional FMI Foi transmitida uma live no canal de Youtube do FMI Onde estiveram presentes os mais altos representantes de Além do próprio FMI Do Banco para Assentamentos Internacionais BIS E da Reserva Federal dos Estados Unidos Junto com outros dois representantes Da Autoridade Monetária da Arábia Saudita E do Banco Central da Malásia Este encontro teve o tema Pagamentos que atravessam fronteiras Uma visão de futuro Instituições como o FMI O BIS O Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos O Fórum Económico Mundial Ou até mesmo o Banco Central do Brasil Já estão publicamente divulgando em suas redes sociais O que estão fazendo agora Neste momento E quais os seus objetivos No entanto Uma das coisas que eu mais me surpreendo Nas redes sociais De tais instituições É a baixíssima quantidade De visualizações Dos seus posts e vídeos Eles estão dizendo Porquê que as pessoas não estão ouvindo? O vídeo deste encontro Que nós estamos aqui abordando Neste vídeo É um excelente exemplo Encontram-se publicamente Para conversar Três representantes Das mais poderosas E influentes instituições financeiras Do mundo E o vídeo Após um mês e meio Ter sido publicado Pelo próprio FMI Tem pouco mais De 16 mil visualizações Por experiência própria Com o canal Daniel Simões Eu sei muito bem Que a grande maioria Destas 16 mil visualizações Não passou dos primeiros 5 minutos Assim Quem é que sabe O que eles disseram Realmente? E agora Que este vídeo Está sendo feito Na língua portuguesa Quantas pessoas Ainda Irão saber? São pouquíssimas Mas eles estão Nos dizendo tudo O encontro Entre o BIS A Reserva Federal Dos Estados Unidos E o FMI Está diretamente ligado Ao experimento Com o CBDC Moeda Digital De Banco Central Porque os bancos centrais Utilizam Um dinheiro especial Entre eles Que não O mesmo dinheiro Que a população E as empresas Utilizam E este encontro Que nós estamos Mencionando aqui Está diretamente Ligado ao experimento Com a moeda digital Do Banco Central Que aconteceu Entre o Banco Privado BIS O Banco Nacional Da Suíça E o operador De infraestrutura financeira O Grupo SIX Podemos dizer Que nas mais altas Esferas financeiras O foco agora É apenas um O grande reset Do capitalismo Ou acham Que é por acaso Que a logomarca Do Grupo SIX É exatamente Dentro do mesmo estilo Da logomarca PIX Do Banco Central Do BIS No Brasil SIX em inglês É seis E isso faz lembrar O vídeo Que lançámos Recentemente No canal Daniel Simões Diagrama De organização Dos comités Do BIS Porém Nada como dar a palavra A quem nos traz Revelações Do BIS No Brasil No Brasil E para a valor Do BIS O que podemos fazer Outro Do BIS Do BIS Do BIS Do BIS No Brasil No Brasil Não Do BIS No Brasil O Brasil No Brasil A conferência de Bretton Woods aconteceu em julho de 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, em New Hampshire, nos Estados Unidos, e reuniu 730 delegados das 44 nações aliadas. E foi um dos marcos mais importantes da história do século XX. Nela foram criados o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e foram definidas as novas fronteiras do mundo, os países. Foram definidas dívidas, foi definido um novo sistema econômico mundial, em que os pagamentos entre países aconteceriam em dólares norte-americanos. Inicia-se então a era do petrodólar, do neoliberalismo, do capitalismo destruidor, da ascensão do poder do sistema financeiro bancário, e da união cada vez mais consistente dos maiores poderes corporativos, financeiros e governamentais do mundo, que nos traz até ao dia de hoje. O impacto da conferência de Bretton Woods na humanidade faz-se sentir até aos dias de hoje, impondo um sistema comercial internacional, um sistema de câmbio, todo um sistema de regulamentação e supervisão bancária e financeira, do qual nenhum país pode ficar de fora. E isto é uma das coisas que temos vindo a abordar aqui no canal. Desta ditadura financeira e comercial, nascem, crescem e intensificam-se conflitos, em todo o mundo, até aos dias de hoje. Como, por exemplo, a crise iraniana, sobre a qual podemos conhecer mais no artigo que publicámos no dia 29 de outubro de 2020, intitulado Uma História das Relações do Banco Central do Irã com o BIS, o FMI e a Suíça. Ou no artigo publicado no dia 9 de novembro de 2020, intitulado Uma História das Relações da Palestina e da Autoridade Monetária da Palestina com Israel, o Banco Central de Israel, o BIS, o FMI e o Banco de Inglaterra. Por exemplo, no cash, não sabemos, por exemplo, quem está usando a R$100 bill hoje, não sabemos quem está usando a R$1,000 bill hoje. A clima diferença com o CBDC é que o Banco Central vai ter absoluto controle sobre os regulamentos e regulamentos que determinarão o uso da expressão do Banco Central do Ia, e também vai ter tecnologia para obter isso. Portanto, o controle de controle vai ser muito maior. Isso faz lembrar o relatório da Globo Central, Global Findex Database, emitido em 2017 pelo Banco Mundial, e financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Sempre a Fundação Bill e Melinda Gates. Sobre o qual relatório nós fizemos um artigo, e no qual são calculados mais de 2 bilhões de pessoas, em todo o mundo, sem conta bancária. O relatório diz que maior parte dessas pessoas são pessoas pobres e com pouco ou nenhum conhecimento de tecnologia. O relatório diz ainda que ter um telefone celular simples pode potencialmente abrir o acesso a contas de dinheiro móveis e outros serviços financeiros. Ter acesso à internet também expande o leque de possibilidades. Estas tecnologias podem ajudar a superar as barreiras que, segundo adultos não bancários, nos impedem de acessar a serviços financeiros. Os telefones celulares podem eliminar a necessidade de viajar longas distâncias para uma instituição financeira. E, ao reduzir o custo da prestação de serviços financeiros, a tecnologia digital pode aumentar a sua acessibilidade. Eu pergunto o que pensar quando sabemos que os celulares são também parte integrante do cenário pseudo-pandémico. Outra questão é, se os bancos são instituições que visam lucros, gigantes lucros, por que estarão eles interessados em atrair tantos pobres para dentro do sistema financeiro? Isto tem diretamente a ver com os chamados papéis podres, que falaremos adiante, através dos quais os bancos garantidos por novas leis e emendas constitucionais jamais deixarão de receber qualquer empréstimo feito, seja quem for, nem que, para isso, o Tesouro Nacional tenha de cobrir inadimplências. Os bancos centrais e as autoridades monetárias de todo o mundo têm vindo a blindar-se com leis e emendas constitucionais que regularizam o saque que está sendo feito aos povos, como demonstramos no artigo BIS 2020-21, Blindando os bancos em todo o mundo, publicado em 1 de dezembro de 2020. Aqui no Brasil, por exemplo, o Tesouro Nacional está criando títulos de dívida que doa para o Banco Central, pagando ainda por cima juros em cima dos mesmos. O Banco Central está usando estes títulos de dívida para pagar diariamente a sobra de caixa dos bancos. Um roubo trilionário ao povo brasileiro. Absurdo? Mas é apenas um exemplo dos muitos mecanismos legalizados por, por exemplo, a proposta da Emenda Constitucional PEC 10-2020, que se transformou na Emenda Constitucional 106-2020. O sistema financeiro está sendo a maior ameaça aos países, conquistando a independência, a autonomia dos bancos centrais em relação aos governos de cada país. No caso do Brasil, estão tentando agora conquistar tal independência com o Projeto de Lei nº 3877 de 2020, ou seja, conquistando a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Diversas pessoas e instituições têm vindo alertar o Brasil e o mundo há mais de 20 anos sobre a instalação do novo tipo de império. Um império financeiro, tecnológico, burocrático e sempre bélico. Um esquema transnacional de saco às nações, impulsionado pelas elites financeiras globais, com a participação indispensável de políticos e corporativistas traidores dentro de cada país, onde tais regulamentações e supervisões são impostas. Todas as outras esferas imperialistas, como por exemplo a farmacêutica, as estalas de comunicações, segurança, educação, etc., giram ao redor da esfera financeira. O centro do poder mundial, o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, o Banco para Assentamentos Internacionais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça, país, onde ficam sediadas as maiores e mais poderosas instituições globalistas do planeta. Todo o esquema de saco aos povos pode ser resumido neste diagrama. O sistema financeiro, através dos bancos centrais e das agências de supervisão e regulamentação financeira nacionais e internacionais, criará uma moeda digital e acabará com o dinheiro em espécie, ou seja, notas e moedas, puxando os mais pobres de todo o planeta, contabilizados em mais de 2 bilhões de pessoas e todos os que não têm conta bancária para dentro do sistema bancário. Os bancos, resguardados pelas leis e Constituição, facilitarão o acesso dos mais pobres a linhas de crédito com tetos cada vez mais altos e emprestarão a todos os que pedirem empréstimos. Como esperado, a dívida e inadimplência dos mais pobres para com o sistema bancário aumentará exponencialmente. Isto gerará ainda mais papéis pobres. Os bancos, resguardados pelas leis e Constituição, receberão do Banco Central todos os empréstimos que os mais pobres não conseguirem pagar, mais os juros correspondentes. Nem que para isso seja o tesouro nacional, ou seja, o dinheiro de todos os brasileiros, a pagar. A criação de uma economia 100% digital até poderia ser algo extremamente positivo. Não fossem as intenções daqueles que estão liderando tal processo de digitalização, assim como não fossem os traidores nacionais dentro de cada país. As orientações para a completa digitalização da economia têm a sua origem essencialmente no BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. Mas também têm a sua origem em outras instituições, como por exemplo o Instituto para a Estabilidade Financeira ou de Estabilidade Financeira, diretamente ligado ao BIS. Apesar do sistema financeiro não ser homogêneo em suas metodologias, os objetivos são comuns em todo o planeta. Acabar com o dinheiro em espécie, 100% de digitalização da economia, imposição de uma moeda digital única em todo o mundo, circulando numa única plataforma, semelhante ao PIX, do Banco Central do Brasil. Definição de onde se situará, fisicamente, o Banco de Dados Central do Sistema Bancário Mundial. E isto, o mais provável, é que já exista, esteja no próprio BIS, que tem vindo a ser o maior incentivador do modelo de economia digital, e onde os testes com a moeda digital do Banco Central têm acontecido. E, por fim, e simultaneamente, a instauração de uma civilização mundial completamente controlada pelas tecnologias em todas as áreas da vida humana. O medo e o sentimento de insegurança imposto, através dos mais variados bodes expiatórios, doenças, terrorismo, criminalidade, e toda uma coleção de bodes expiatórios que vai desde ideologias a mudanças climáticas, são o principal meio para conquistar o consentimento das massas perante a troca dos seus direitos e liberdades por uma suposta segurança, comodismo e sustentabilidade. Isto está acabando progressivamente com a liberdade de expressão, de pensamento, de crença, de privacidade, de intimidade, de ir e vir, sendo que isto já trocou o princípio de que somos todos inocentes até prova em contrário, por que somos todos potenciais criminosos e terroristas. Pessoalmente, não vejo como evitar a tão rápida instauração de uma ditadura tecnológica global. Porém, apercebo que precisamos despertar a nossa consciência para a profundidade e complexidade das estruturas de poder financeiro e político em que estamos mergulhados até ao pescoço. E isto se quisermos realmente, lá mais adiante, no futuro, alcançar uma massa crítica de pessoas despertas e com coragem e determinação suficientes para manifestar mundialmente a desobediência civil pacífica. Sim, o mundo precisa de um grande risete, mas não só do capitalismo. Precisa de um grande risete mental, emocional e espiritual, principalmente na mente e nos corações daqueles que estão empurrando este grande risete do capitalismo. Nós, povo, só temos uma coisa na mão, a nossa união. Precisamos despertar a união em nossos corações, lutar por ela e fazer da união a luz da orientação individual e coletivamente. As soluções existem, mas para serem trazidas à luz do dia e colocadas em prática de forma eficiente e duradoura, o despertar das massas é necessário. Neste processo, todos nós somos importantes, criando material de esclarecimento ou divulgando o material de quem cria. para isto é preciso coragem, principalmente nos tempos que estão por vir. Há luz em nós. Há luz entre nós. É bom que aprendemos o que fazer com isso, com essa luz. E muita luz para todos! O campo tem homens, mulheres e trigo, arados, tratores, que lindas paisagens. Para dar só partidos para tantos amores, o campo tem homens, resga! Tem gente valente, compadres de enxada, com muita perícia, se lança a semente. E é dura a jornada para tanto polícia, tem gente valente. Resga! Legenda por Sônia Ruberti da Sônia Ruberti